e é gente o negócio é o seguinte a camila né tá aparecendo assim tá dando parecer a camila mais grudada com a mãe dela né porque vocês viu que menina que menina sensacional gente beijo a mãe cheirou a mãe nossa senhora gente do céu deus da vida longa para essa camila né para a família dela né porque ela deu um jeito e foi né né a outra preferiu ficar aí com o dado que ele procurar a mãe né que já tá com a cabeça feita pela madrasta né e o do zé né não é à toa que as faz tudo que as faz é igual né então gente eu acho que a camila podia morar nos estados unidos gente porque aqui ó aqui o pai dela tá envolvido com amante aí acabou o juízo do homem perdeu o juiz totalmente né a família do lado do pai dela também só anda os mandados dizer né ninguém lá pode falar nada né é todo mundo na falsidade né todo mundo fingindo que gosta que gosta que quer que gosta né por causa de dinheiro né eu não vejo a camila com família feliz aqui no brasil como ela está quase lá nos estados unidos né então eu acho eu se fosse eu eu dava um jeito de morar lá porque já tem a mãe dela lá né que a mãe dela é mais do que o zezé é mais né o zezé tem ligação consigo porque ele é muito brincarão e libera tudo que quanto há né e pronto mas a azul ela tem assim muita gente falando mal dela que ela tava não sei que que é lá gente ó nem jesus agradou a todos não é eu nem azul nem o outro nem você que vai agradar né mesmo então gente eu se fosse camila eu morava lá mas o negócio que deve o marido da camila as coisas dele deve ser no brasil né deve mexer com alguma coisa no brasil aqui né então é capaz que é por isso que ele não pode morar lá mas seria uma boa gente perto da mãe num país de primeiro mundo né bem muito mas bem bem organizado né muito bom outros áreas né outro mundo né longe das fofocaiadas desse brasil um pouco que fala mal da vida dos outros naquele fofocalizando nossa senhora mas é tão fala mal fala mal né então é da outros áreas né e a das luta é certa de morar lá também porque aqui é uma fofocaiada é uma coiseira né ela tá certa de mudar o rumo da vida dela não é mesmo ó gente zilu não vai morar no brasil mas não viu zilu vai morrer lá viu zilu não vai voltar no brasil mas não aí eu falo pra vocês porque que a vanessa não foi né agora não vem me dizer que a vanessa tem compromisso não tá a vanessa tá vivi de quatro horas com aquele dado né andando pra baixo pra cima com ele diz que vai lá no retiro um senta de frente com o outro começa a abraçar aí diz que vai lá não sei aonde aí diz que vai não sei aonde aparecendo nos programas para cantar o amor não deixa e não aí podia ter lá na mãe dela né dá um abração na mãe dela que a mãe dela fica vendo ela né gente mas é difícil demais né gente é complicado né quem é de um jeito não muda não né pois é daqui a pouco eu volto para trazer mais notícias para vocês gente porque a coisa tá feia tem uns babado aí tem umas umas conversinha rolando aí viu diz que tá feia diz que ó vou só adiantar para vocês disse que a amante tá de olho em outro viu é diz que a amante tá de olho em outro viu que agora o zé começou a tomar porre né começou é gente do céu nunca vi ela reclamar daquele jeito aí tô com sono aí eu tô morrendo de sono não ai que estranho nem começou ainda aí olha como eu estou ai nossa senhora eita moleque tá reclamando tem gente que fala que ali tem futuros dois tem não gente tá perto de acabar tá pertinho de acabar aquilo ali porque a punheta aguentando mais não e tem que ir para vigiar né ela tá só esperando a pegar um estranho a mais apostar pela bunda dela eu quero ver eita eu quero vê-lo nos cabaré de cabaré cabaré se humilhando com a garrafa de pinga na mão vou poder largar de ser trouxa e dar valor família né ser família né mãe mesmo mas é gente 30 e tô sabendo aí viu tô sabendo aí que a amante tá de olho é outro viu e o cara famoso a gente é famoso famosíssimo e grandão né não é baixinho não grandão grandão do zóio verde mas é bonito viu é bem musculoso a gente engagou